Há uns dois dias atrás, mais ou menos, saiu umas fotos de um ensaio sensual ou algo do tipo que a mulher do Eduardo Bolsonaro fez. Ela fez de lingerie e véu. Eu não vou colocar a foto aqui, tá? Vai me desculpar, mas eu não vou colocar. Várias fotos do casamento e dentre elas tá essa aqui que eu descobri que a mulher do Eduardo Bolsonaro é psicóloga e se chama Heloisa Wolff. Vivendo e aprendendo, né? Então, óbvio que virou polêmica porque a internet gosta disso. A gente gosta e cria coisas pra mostrar e gerar polêmica, porque é isso que acaba criando interação. As pessoas hoje na internet só interagem se tiver polêmica, se tiver algum ódio, algo que dê uma combustão. Já falei sobre isso, eu acho que tenha uma combustão dentro dela que faça ela se mover a compartilhar, comentar, curtir, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque depois da polêmica em cima da foto, teve uma polêmica da polêmica em cima da foto. Vou explicar tudo pra você. Se você não tá muito por dentro, vem cá. Deixa só a vinheta chegar aqui, que é a tradição do canal. Enquanto isso, a vinheta tá rolando. Você baixa a tela, curte o canal, se inscreve, ativa o sininho e comenta alguma coisa pra ajudar no algoritmo aqui, tá? Eu vou explicar tudo pra você. Pra pedir tudo que eu tinha pra pedir, vamos direto pro assunto. Essa foto gerou uma polêmica, porque muita gente comentou como se essa foto fosse algo inapropriado. Essa foto não deveria estar sendo postada. E essa cobrança acabou vindo mais do lado que deveria ser mais progressista. Quando eu digo o lado mais progressista, é aquela galera, tipo, eu aqui, que tô fazendo vigia e tô vendo absolutamente tudo que esse governo tá fazendo. E como nada do que eles estão fazendo bate com aquilo que eles falam. Inclusive eu acho justo, já falei aqui várias vezes, se a pessoa gosta tanto de cobrar coerência, o mínimo que ela pode fazer é ser coerente. Se ela não cobrar tanta coerência dos outros, se ela não cobrar tantos absurdos dos outros, aí beleza. Agora, ficar vigiando o rabo dos outros, enquanto o teu rabo aí fica fazendo o que você quiser, aí é demais, aí não dá pra aceitar. Óbvio que nem todos os comentários veio da galera que é oposição a essa família do Bolsonaro. Teve gente que comentou lá que é eleitor da família, inclusive. Teve gente que pelo que eu vi comentou, a foto é linda, mas expõe a noiva. Por exemplo. Mas o foco aqui não é esses comentários. O foco nesse vídeo é esses que ela disse, e vou abrir aspas, quantas feministas e machistas opressores comentando, hein? Ainda bem que eu não casei com um desses. Exatamente porque teve alguns comentários que falaram, por exemplo, abre aspas de novo, aí um comentário que eu não vou colocar o nome de ninguém. Pode isso quando se casa com membros de uma família tradicional? Que eu acho, inclusive, uma pergunta válida. Mas vamos lá, os comentários da nossa galera aqui, do nosso povo, já que o Brasil ficou dividido entre dois, que é a galera a favor do Brasil, que é quem apoia o Bolsonaro e não critica nada, não discorda de nada, e é isso aí. E todo mundo que discordar de uma vírgula que é comunista. Então, vamos falar do nosso povo que estava comentando nessa foto. Que estava comentando na foto, não, que estava comentando sobre a foto. Aquilo que eu já falei um pouquinho antes, se a pessoa cobra tanto de alguém alguma coisa, eu acho, no mínimo, justo que ela exerça isso que ela cobra com maestria. Eu não aceito menos que 100%, completo, vive isso. Essa família acabou montando nas costas de uma cultura evangélica que está em ascensão no país, mas, principalmente, no que já existe, porque existe muito evangélico no Brasil. E aí, essa família Bolsonaro, do nada, virou evangélico. Do nada. Montou nas costas dessa galera, essa galera comprou, eu não sei o que é pior, eles que montaram, ou os evangélicos que acabaram aceitando eles. Agora, eles se dizem de uma religião, de uma determinada igreja, e é isso aí. Um cara que, por exemplo, Bolsonaro era católico e do nada virou, e não segue absolutamente nada de nenhuma das duas religiões, eu acho estranho. Então, eu acho super justo a galera na internet ir lá e questionar. Pode isso, uma pessoa da família tradicional brasileira, postar uma foto dessa? Pode? Eu acho que esses comentários são mais uma tentativa de mostrar pra todas as pessoas, mas, em especial, pra galera de uma determinada religião, como eles estão sendo usados por essa família. Vocês acham que todo evangélico se sente representado por Jair Bolsonaro e o que ele fala? Você acha que todo evangélico se acha representado pela família do Bolsonaro ou por esse governo? Não. Tem gente que discorda, mas, ainda assim, eu acredito que tenha muita, muita, muita gente que concorda, acaba convergindo com essas ideias, só porque um dia eles falaram que são evangélicos, e é isso aí. E aí eles aparentam, às vezes, em algumas falas, coloca uma palavrinha de Deus em algo que vai ser muito repetido, usa um pedacinho ali da Bíblia, às vezes, porque daí só precisa gravar aquele ali, não precisa gravar nenhum outro. Você diz que aquele ali é o teu favorito, que esse é o seu preferido, que é o que você mais gosta, porque representa absolutamente tudo que você acredita, e aí pronto, não precisa ter muita habilidade sobre aquilo ali que você tá dizendo que você é. Existem duas âncoras, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Acabou. O ser cristão da família Bolsonaro termina ali, e aí quando surge alguma outra polêmica aí na internet que eles achem apropriado pegar e ligar isso com religião. Você aí que acabou concordando com a família Bolsonaro, ou votando na família Bolsonaro, e dentre esses motivos tem a religião envolvida, acredita que você tá sendo enganado. Vai por mim, você tá sendo enganado. Essa galera tá mentindo pra você e tá mentindo muito. E a polêmica em cima da polêmica é essa galera que não entendeu. É a galera que tá dizendo, é, como assim vocês são tão progressistas, vocês são tão feministas, vocês são tão isso, são tão aquilo, e não deixam esse tipo de foto ser postada? Vocês acham que é errado esse tipo de foto ser postada? Não! Essa é a questão. Ninguém aqui tá dizendo que esse tipo de foto não pode ser postada. Ninguém aqui tá dizendo que tem que ser proibido. Ninguém aqui tá condenando, crucificando, dizendo que esse tipo de coisa é inaceitável, e que tá acabando com os valores brasileiros, da família brasileira dos anos 80, sei lá que ano que o bolso... anos 80, não. 64 e em diante. A gente tá justamente dizendo o contrário, cada um faz o que quiser, posta o que você quiser, para de encher o saco, para de encher a vida dos outros, deixa cada um viver a sua vida. E se você gosta de vigiar tanto a vida dos outros, se você gosta de cuidar, de ficar mandando tanto na vida dos outros, podando as pessoas, porque tudo é errado, não faz isso porque é contra os valores, porque a religião não faz isso, porque os direitos, a família tradicional brasileira... por que só você pode? Porque quando é o filho do Bolsonaro, tudo bem. Agora você imagina, por exemplo, um ator da Globo com esse tipo de foto. Eu já tava vendo os comentários dizendo, ah, desnecessário postar uma foto dessa. Imagina, cara, isso acontece quando tem ensaio de um casal aí, qualquer que você conheça, e aí tem uma tia, um tio, um primo, uma prima, sei lá, algum parente, algum amigo meio distante, e diz, ah, as fotos são bonitas, mas não precisava daquela foto da menina com aquela roupa, né? Que absurdo expor assim o corpo. Pra quê? É muito vulgar. Isso acontece na casa do lado, agora quando é o filho do presidente, de novo, as pessoas dão carta branca, porque eles podem fazer qualquer coisa. E aqui eu vou bater de novo na tecla, eu não tô dizendo que não pode ser, pelo contrário, eu tô dizendo faz. Mas é complicado, é incrível a dificuldade desse grupo específico de entender que essa família montou nas costas dele, tá usando eles. Na verdade, na verdade, eles não representam nada daquilo que eles deveriam representar se fosse realmente de alguma religião, qualquer ela que seja. A única religião possível pra essa família, porque a única religião possível pra essa família, é o bolsonarismo. Essa é a única religião possível pra eles, é uma coisa que eles inventam, eles falam o que deve acreditar e o que não deve, o que é certo e o que é errado, porque nem na Bíblia bate com o que eles falam. A lei também não bate com o que eles falam, a democracia não bate com o que eles falam, é uma religião nova. Bolsonarismo. O cristão tá sendo levado pra isso e não tá nem percebendo. E quem tá percebendo, tá se afastando da religião. Porque a última coisa que eu quero nesse momento, é estar envolvido com qualquer religião. Eu sei que se existe alguma coisa, qualquer coisa que seja aí, de qualquer religião, eu tenho certeza que a melhor coisa pra fazer nesse momento, é não se envolver com religião. Pelo menos não com essa que eles tão falando, que é a correta, que é o que Deus tá dizendo. Não. O pouco que eu participei, eu participei de algumas religiões, e o pouco que eu li, já me diz que essa galera que tá dizendo muito que é de Deus, que é enviado de Deus, que representa Deus, que Deus diz isso, porque Deus diz aquilo, porque Deus não quer isso, porque Deus quer aquilo, eu sei que eles já tão fazendo errado. Se tem uma coisa que Jesus não gostava, ficava puto, ficava indignado, quebrava a barraquinha lá dos pãos sem sal, tô inventando, mas que ele ficava indignado, era com essa galera. Com quem se passava por esses que, com quem se, com esses que se passavam por aqueles que eram divinos, por esses que se passavam de bons cristãos, por esses que se passavam por religiosos. Então eu vejo isso aqui, toda essa polêmica, como mais uma tentativa de acordar, de abrir os olhos pros irmãos, essa galera do cristianismo, que tá sendo tomada pelo bolsonarismo, que quer ir pra igreja, se ajoelhar com Cristo na frente, com uma arma na cintura, e quer ter o direito de tirar a vida de alguém, ele quer o direito de julgar as pessoas. Tá vendo como as coisas não batem muito bem? Pois é, tem gente que não tá vendo, mas, se você caiu nesse vídeo por acaso, e quer ver isso e mais outras coisas, ou acha que eu posso te ajudar a ver, ou já vê há muito tempo, e quer continuar vendo, tem dois vídeos aqui pra você, que é o algoritmo do YouTube, que indica muito melhores do que esse aqui, inclusive, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, e aqui embaixo você se inscreve no canal, se você gostou, clica no botão do gostei, não esquece, não sai desse vídeo, antes de clicar no botão do gostei, comenta pra ajudar no engajamento desse vídeo, joga nas suas redes sociais, pra atingir essa galera, que se diz de uma determinada religião, e que tá sendo usada, tá bom? Primeiro comentário fixado, tem link pro apoia-se, minhas redes sociais, e até o próximo vídeo.